Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Vamos falar agora de vôleibol, mundial de vôleibol O Brasil continua invicto e dessa vez a vítima foi a Bulgária 3 a 0 no jogaço que você vai conferir agora os melhores momentos Zekov, Todorov, Lucão Zekov sacando Passa do Mário Júnior, Bruno deslocou, levantou na ponta O Ola se enfia o braço, bom bloqueio da Bulgária Com o Leandro, Lucão levantou pra trás, Murilo explodiu em cima do bloqueio Primeiro bom rali do jogo, Zekov, Tenchev Bruno fez um, aliás o Murilo fez um bom espetacular Leandro Vissoto, sensacional Manda atisca da seleção brasileira Roberto Ealu Mário Júnior Que bolão do Mário Júnior Que bolão do Mário Júnior Zekov levantou, olha o triplo brasileiro Olha o triplo brasileiro de novo Pra fazer 3 a 0 e continuar sua série invicta Bom saque do Bruno, levantamento, bola de meio, defesa do Bruno O Ola se levanta, Murilo é contigo A bola foi defendida, Murilo é contigo Murilo é contigo Fecha o 7-1 Brasil, 25-21 Será que o Brasil vai conquistar mais um título aí, gente? Vamos torcer pra isso, já que não deu no basquete Torcer pro vôleibol agora, né Cássio? É verdade Tá certo, olha, no próximo final de semana No sábado será realizado aqui em Montes Claros O terceiro encontro nacional de aeromodelismo O encontro será no sábado e no domingo Sábado da manhã, à tarde e também no domingo Teremos aqui vários pilotos aí e apresentadores O bicampeão brasileiro estará aqui Lá na estrada de... Pra Belo Horizonte, né? Saindo pra Bocaiúva Depois da Polícia Rodoviária Federal Lá à direita você vai estar lá Muitas máquinas estão lá pra você conferir E no próximo sábado, às 19h O FUNORTE fará sua estreia em casa No Campeonato Mineiro de Futebol Contra o Arsenal lá no estádio José Maria Mello Não entendi jogo sábado Sete horas da noite Terrível Novidades, né? Eu não consigo entender essa Federação Mineira de Futebol Eu não consigo entender Tem dia que marca jogo Uma hora da tarde, três horas Só tá faltando marcar sábado e domingo de manhã agora Vamos lá lotar o José Maria Mello E torcer para o nosso FUNORTE Nós estamos batendo papo com Cássio Maia Montes Clarense Que é o embaixador da Tetra Brasil Lá nos Estados Unidos Cássio, vamos falar um pouco mais O que a Tetra está promovendo aqui em Montes Claros A Tetra também tem representante aqui em Montes Claros, né? É, a Tetra hoje tem uma parceria com o Maximin Com a Gol de Ouro, né? E a gente vai estar trazendo, pela primeira vez em Montes Claros Um camp, né? Ou seja, um treinamento Uma semana de treinamento de futebol Com o time profissional da primeira divisão Que é o Botafogo O Botafogo, inclusive, está usando uma metodologia nova Que alguns times estão adotando Em vez de fazer peneira Eles vão estar avaliando aqueles atletas que tiverem a melhor performance O melhor rendimento Para possivelmente estar unindo ao grupo Pois é, isso que eu queria saber Ele não tem, até o Fred esteve aqui e falou também Ele não pode levar criança menos de... Para morar no Rio de Janeiro Porque a FIFA não permite Só se a família for Na verdade, o Ministério Público Abaixo de 14 anos Não pode mais alojar a criança Certo Então, para essas crianças Que tiveram um bom desempenho O Botafogo interessar Eles vão estar traçando um acompanhamento Monitoramento Monitoramento, na verdade Então, essas crianças Elas vão estar A cada seis meses Eles vão traçar a avaliação Pontos a desenvolver Quais são os pontos fortes O que ela tem a desenvolver Deixar com o treinador aqui E a cada seis meses Essa criança vai Fica um período lá Mas vai ter alguma coisa assinada Que não pode assinar Não, essa parte Esse detalhe aí A gente ainda não Eu ainda não conversei com ninguém do Botafogo Agora, aqueles Acima de 14 anos Que o Botafogo tiver interesse De se unir ao plantel O grupo Para competições no Rio de Janeiro E qualquer outro lugar Esses daí Eles já vão Ser integrados Entendeu? Porque vai ter até que idade? Dezesseis anos? Até dezesseis De sete a dezesseis Aí já pode ir, né? É uma grande oportunidade É pela primeira vez Em Montes Claros Está vindo uma estrutura dessa De um time Está vindo aqui Dar treinamento E abrir uma oportunidade Para os jogadores Que dia, que horário E como faz para escrever? As inscrições são lá Na própria secretaria do Maximin Clube Aqui Ou no próprio clube Lá em cima A secretaria aqui no centro Ou no próprio clube Rua Raio Cristof Cento e dez Isso Obrigado Pela informação E O período é de 24 A 28 de setembro agora Tem horário Para a parte da manhã E para a parte da tarde Para a criança Não perder aula Né? Então E outra coisa interessante É que o O jogador vai receber Um kit completo Do Botafogo Camisa, calção e meião Oficial do clube Tá certo Vamos dar uma pausa No nosso bate-papo Porque no meio de semana Teve jogo do campeonato brasileiro Jogos do campeonato brasileiro E o São Paulo De virada Venceu o Botafogo Tá ameaçando o Cruzeiro Vamos conferir A vitória do São Paulo Em cima do Botafogo Confira aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse São Paulo é terrível, começando a chegar é de preocupar, não é Cássio? Você acha que o Cacá vai dar certo lá nos Estados Unidos? O time dele é bom? Você não conhece? Não, eu assisti uma partida do Orlando City, mas ele ainda não está na Major League esse ano, ele está como se fosse na segunda divisão e foi contra um time mais fraco. Mas a base do Orlando é muito boa e é um time que joga com a bola no pé, não dá chutão. Então eu acho que se o Cacá estiver bem fisicamente e algumas peças que vão estar chegando para acrescentar, creio que deve chamar outro brasileiro, eu acho que o Cacá tem tudo para fazer sucesso. Porque a Major League não é um futebol tão competitivo, tão forte, tanto atrito, tanto contato. Deixa-se jogar. Cássio, o programa está chegando ao final. Queria que você, as suas últimas considerações, fala um pouco mais do curso para ir para o ano que vem, como que faz. Já colocou o site, né? Tem inscrição, paga alguma coisa? Isso, o Teta Prep é, como se diz, é todo um treinamento que a Teta Brasil dá, toda a orientação, toda a informação necessária para você desenvolver o trabalho lá nos Estados Unidos. É um trabalho, é uma experiência fantástica, mas você tem que estar realmente preparado, porque tem a dificuldade do inglês, tem a dificuldade cultural, da comida, da família, da distância da família. Então, para que você exerça a sua função da melhor maneira possível, é necessário fazer esse curso. Do quinto, eu dei uma lida lá no site, até o quarto lugar 100%, do quinto até o décimo 50%. Pois é, já é uma ajuda muito boa. Eu aproveito a oportunidade, mais uma vez, do espaço que foi cedido para a gente estar passando essas informações e estar te presenteando novamente, através do Guilherme Vilarim, aqui. Está faltando e aí, viu, Guilherme? Muito obrigado pela camisa aqui da Teta Brasil. Tem uma cinza, ganhei agora uma branca, essa aqui é dos Estados Unidos, né? É, essa aí é que a gente... Eu tinha uma brasileira, agora eu tenho uma americana. Vou vestir, muito obrigado, Guilherme. É um cara jovem, viu? Ele vai vir aqui em Montes Claros ainda, vai trazer, é um cara juiz de fora, começou tudo, você vai... não dá nada por ele, porque parece que é um garoto, né? É, parece uma criança. Mas competente, parabéns, viu, Guilherme? E toda a sua equipe. Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição aí para a gente estar divulgando não só os eventos da Teta, mas também trazendo novidades para Montes Claros. Tá certo, nós batemos um papo com Cássio Maia, Montes Clarense, embaixador da Teta Brasil nos Estados Unidos. O programa está chegando ao final e tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. O programa está chegando ao final. O programa está chegando ao final. O programa está chegando ao final.